Você tá tremendo, Monkey. Não, eu sofri. É, tá um calor dos infernos. Ai, nunca saí com uma garota, ok? Ué, né, como assim? Não tem motivo. A não ser que você esteja a fim da Kate. Ela bate logo na porta, né? Eu não ia. Estou ok. Você está linda, Kate, como sempre. Ok, muito obrigada. E eu? Perfeita. Ok, vamos? Vamos. Uau, vocês estão lindas, como sempre. Bem, vamos então. Atrás de mim. Para onde estamos indo, Ryan? Preparei uma mesa no campo da escola. Preparei esse jantar ouro de velas para vocês. E depois nós iremos para o parque. Que romântica. Agora que todos terminaram de comer, vamos para o parque. Parque. Perfeita. Vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ruby. Olhem, garota. Ela está querendo brigar de novo. Uau, quem é esse? Até que você é bonitinho. Se eu não tivesse namorado e... Se eu não andasse com esses nerds, eu até te daria uma chance. Vamos, garotas. Namorado. Ela me lambiu. Ai, meu Deus, ela se acha demais. Vamos, gente, beijar para ter sinal. Certo.